Música 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 Ok, vamos Próximo Bem Sete Música Música A aula chega uma hora que ela vai Tomando a minha outra Certo? Sete, oito E a E Um, dois, três, quatro E cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Depois Seis, sete, oito De frente Depois Música 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 Ele vai assustar o que eu ligava, né? Primeira série, entendeu? Contrai, 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 oito Balanço, balanço, oito Fui à frente, quatro Volto, quatro Volto, quatro Fiz lado direito, não fiz lado esquerdo Finalizei Desculpa, há tempo, há tempo, há tempo Papo, papo, papo Ok? Primeira série Segunda série, balanço Preparo, sete, sete É, tem uma coisa que eu trouxe no desenho Sete, oito Um, dois Atrás e frente Um, dois, dois Três, dois, dois Quatro, dois, dois Atrás, e, e, a Virando já Vá Papo, papo Pá vira virando E pá já virando Papo mais uma vez Virando, três, dois Papo, pata, dois E, cinco, cinco, dois Três, três, dois Três, dois Tá? Tudo bem? Esquerda, a gente fez a mesma coisa Né? A gente vai fazer o mesmo Oito Outras que estão lá dentro Não fez a mesma coisa Não foi? Outras que estão lá dentro Obrigado.